Música Até que hoje está completando 5 semanas da minha cirurgia Eu já voltei a fazer fisioterapia e voltei a fazer um pouco de ginástica Eu já estou andando na esteira 15 minutos Eu já estou fazendo perna, eu já estou fazendo braço Eu estou tentando fazer alongamento, estou fazendo ponturrilha Ou seja, numa demonstração que quando fizer 8 semanas que eu fizer no dia Eu vou estar intacto, perfeito, para voltar a jogar bola Para voltar a correr, para voltar a andar Para voltar a viajar para o Brasil para encontrar com o povo É isso, estamos de volta com muita saúde para ir para vender Está aí, presidente Lula recuperado com esse vídeo que foi publicado hoje nas redes sociais E a gente começa o nosso Giro das 11 aqui Agradecendo a presença de todos vocês Estamos ao vivo pela TV 247, pela TVT de São Paulo Pela Rádio Brasil Atual e pela TV Que ele morrer em Salvador Querida Laura Capricione, saudade de você Obrigado por atender nosso pedido Um beijo grande para você E a gente quer saber tudo Inclusive na Argentina Você esteve na Argentina, não é? Há pouco tempo? Estive e vou voltar para lá agora Vamos falar com a Laura sobre o cenário aqui no Brasil O GLO, a questão de segurança E eu agradeço a presença de vocês aqui que estão chegando Para participar dessa jornada, desse coletivo aqui Pela democracia, pela informação de qualidade Em tempos tão difíceis, com um conflito tão covarde, tão abominável Querida Laura, eu faço toda a saudação para você E peço para você saudar nosso público aqui para a gente começar Bom dia, pessoal, bom dia, Conde De novo, me sinto muito honrada de participar desse programa tão importante Para iluminar, né? Enfim, nós estamos diante de um bloqueio tão gigantesco da mídia Em relação a tudo isso que está acontecendo na Palestina Mais um só dos tantos bloqueios que a mídia, a grande mídia faz Esse programa é uma luz e eu agradeço por estar aqui A gente é que agradece a sua presença aqui, Laura Laura, você como jornalista Acho que você não chegou a cobrir conflitos ali de Israel Porque todo mundo passou por isso Você estava em outra sessão, né? Mas eu fui para Israel Eu fui para Israel Fui para Israel num programa que era feito pelo governo de Israel Para você conhecer o lado deles lá na história E lá fui eu, acho que era 2015... 2013 2013 Você foi com os Jornalistas Livres, então? Não, não, em 2013 ainda não tinha Jornalistas Livres Ah, mas nem tinha Foi pela Folha Você foi pela Folha? E é um negócio, é um negócio chocante Tudo que todo mundo está descrevendo, gente É absoluta a verdade Eu fui para a Cisjordânia, não consegui ir para Gaza Porque estava numa situação ali conflituada Mas a opressão na Cisjordânia é impressionante também Quer dizer, você foi para ver o lado de Israel e viu o lado da Palestina Não, porque aí é assim, eles levam você É um programa desses soft power deles, que eles fazem o tempo inteiro Convidam jornalistas Agora, recentemente, convidaram uma turma de jornalistas para ir ao consulado A Embaixada de Israel para ver filminhos que eles dizem que são dos ataques do Hamas Serviam um café, um chá, uns brioches ali para os jornalistas para moldar a opinião dos jornalistas Esse aí foi um programa também que era para ir para Israel Sobre o patrocínio da Universidade Hebraica de Jerusalém Que dá de frente para a Cisjordânia Ela fica na área de fronteira, dá de frente para a Cisjordânia E aí nós fomos, fomos vários jornalistas Eu, o Ivo Herzog, o Hélio Goldstein Vários jornalistas Fomos para lá para conhecer o que era Israel E lá pelas tantas a gente pegou e falou Bom, já conhecemos tudo aqui desse lado Ou bastante desse lado e tal Agora vamos querer ir para a Cisjordânia E foi uma aventura para a gente conseguir ir para a Cisjordânia Porque tivemos que arrumar um taxista Que tivesse a placa do carro do lado árabe Aí na volta tinha que ser uma placa de carro com a placa israelense Para poder fugir É parte da humilhação a que os palestinos são submetidos Não, aí eles levam você para o Mar Morto Sendo que o Mar Morto Gente, o Mar Morto, que é onde o Bolsonaro, por exemplo, foi batizado no Rio Jordão E tal, não sei o quê No Rio Jordão, desculpa Eles levam você para aquele lado Só que esse lado aí é a Cisjordânia Porque essa parte que vai de Jerusalém até o Rio Jordão É Cisjordânia Mas eles atravessam, você vai numa van Cheio de soldado com metralhadora Apóstolos Para garantir a tua segurança Enquanto você está atravessando o deserto Porque você atravessa uma área de deserto mesmo Até chegar ali no Rio Jordão Aí você é apresentado para uma empresa de maquiagem Olha a loucura Você está atravessando uma área de guerra Aí você chega numa área que é uma área que tem uma indústria Que produz produtos para pele baseados na lama do Mar Morto Olha ali a loucura Aí você vai, as pessoas compram aqueles produtos Que é uma lama rejuvenescedora, dizem eles Aí você vai É turismo É turismo armado mesmo Enquanto isso, os palestinos ali Humilhados assistindo aquela coisa Você vê o... Essa é de fatéis, quer dizer, vender lama Vender lama Só que É muito louco Porque você vê o Rio Jordão O Rio Jordão hoje Você fala assim O Rio Jordão, né? O Rio Jordão é o que separa a Cisjordânia Da Jordânia E o Rio Jordão vira um córregozinho Estreitinho Sabe quando você pensa assim Naquelas imagens de Jesus sendo batizado no Rio Jordão Você fala assim Ah, é um rio, né? Pelo menos o tamanho do Rio Tietê Qualquer coisa assim Não, é um córregozinho Por quê? Porque o problema da água lá É um puta problema sério mesmo E os colonos E os assentamentos israelenses Estão desviando toda a água Daquela faixa da Cisjordânia e tal Para os seus condomínios particulares O que são os assentamentos? Opa, está entrando o líder do resbolar Não, não Eu só estou colocando a imagem Pode continuar falando E aí você vê Porque toda a água é desviada Para os assentamentos judaicos Espalhados Pontilhando a Cisjordânia Bom, chegou uma hora A gente estava vendo tudo aquilo E digo de passagem Mas não menos importante Que nas aulas que a gente teve Inclusive com membros Do alto comando Das forças israelenses de defesa Os caras falavam abertamente Que era preciso expulsar Todos os palestinos da Grande Israel O nome que eles davam era Grandão, né? É a Grande Israel Expulsar todos os palestinos dessa área Abertamente, abertamente Não era uma... Não era um planeta Dessa vez Eu te fiz essa pergunta Porque De todos os Todos os Conflitos Que por ali Foram inclusive Transmitidos também Ao vivo Pela TV Esse tem Esse é muito mais grave Esse do presente É o mais grave De todos E tem diferenças Porque as redes sociais Elas... Eu tenho dito aqui Embora elas tenham Discurso de ódio Fake news Tudo mais A verdade também É irrefreável ali Porque as pessoas Os palestinos Os celulares Eles estão em Constante funcionamento ali Você não tem mais O controle da narrativa Laura Deixa eu só Pegar um comentário Aqui do Rodinei Flores Ele está Aqui até Sendo engraçadinho Com a gente Dizendo o seguinte É rejuvenescedora mesmo Vejo os fascistas Estão reboçando A cada dia Nesse lugar Enfim No Brasil também Sensacional esse comentário Muito bom Observação Muito bom Gabor Gaspar Está aqui Laura e Conde Vocês são tão importantes E verdadeiros Em tempos tenebrosos O Sem Brasil Bom dia Hassan está ao vivo Na Sky News Ele está ao vivo Em vários lugares Esse aqui é o Hassan Nasrallah É o líder Do Resbolá Eu não posso colocar Aqui o som Com a questão De direitos Autoral E tudo mais Vou colocar Só a imagem Porque a imagem Já assusta Quer dizer Assusta no bom sentido Ele está já Há algum tempo Aqui falando É um discurso Muito longo Isso aqui é ao vivo Tá gente E ele está fazendo Comentários gerais Dizendo que precisa Ser parado Precisa ser Enfim Refreado Essa violência De Israel Ali na faixa de Gaza E a gente está Aguardando A conclusão dele Porque ele pode Ele vai dizer Se o Resbolá Vai entrar Para valer Nesse processo Ou se vai ficar Ainda De Em tempo de espera Em stand by Israel já colocou Alerta máximo Ali na fronteira Norte Ali com o Líbano Que é onde O Resbolá Atua Então só recapitulando E passando Para Laura Esse aqui é o Hassan Nasrallah O líder Supremo Do Resbolá Que está fazendo O discurso Ele é conhecido Por ter um discurso Muito forte Que é o que ele Está fazendo aqui São milhões De pessoas assistindo Daqui a pouco A gente pode ter Imagens aqui As pessoas estão Assistindo ele Num telão Em todo mundo árabe Nesse momento E todo mundo Está de olho Quer dizer O Biden está ali Agora em frente A TV Assistindo O Nasrallah Falando Laura Deixa eu voltar Com você Quer dizer Dessa vez É diferente Até pelo Grau de esmagamento Que Israel Está promovendo Ali Lamentavelmente Covardemente Nessa região Do mundo Tão sofrida E eu queria Te ouvir um pouco Sobre esse Esse processo Como é que você Está vendo Como é que Você acha Que isso vai Ter um desenlace Comenta um pouquinho Olha aqui A multidão Que está assistindo O Nasrallah Olha Pode falar Não O que eu acho Eu Olha Só para concluir Esse negócio Desse tour Que a gente fez Pela Cisjordânia E por Israel Aí nós Ficamos muito Impactados Com aquilo E fomos Para a Cisjordânia E meu A chave Para você Entender O que está Acontecendo Lá É que é um povo Muito pobre Não é muito pobre Entendeu Quando a gente fala Em guerra colonial Contra os povos Originários E oprimidos E tal É isso Sabe gente Que perdeu A terra Perdeu a água Perdeu a comida Perdeu as oliveiras Porque eles derrubam Todas as oliveiras Para implantar Os aceitamentos Então É É uma humilhação E uma humilhação Que é exercida À custa De uma força De um poderio militar Gigantesco Militar e econômico Então eu acho Que É É isso mesmo Que você falou Nós temos Só que isso Ninguém via Ninguém podia ver E eu concordo Com você Essa é a primeira guerra Que nós estamos vendo Em tempo real Pelas redes sociais É a primeira A gente fala assim Ah não No Na Na Ucrânia A gente viu também Não A gente não viu Porque a gente não viu Esse grau de barbárie Porque vamos A Ucrânia estava Muito controlado Vamos reconhecer Não tinha esse festival De corpos Ou não tem Esse festival De corpos Na guerra Da Ucrânia Com a Rússia Não tem Os caras Os russos Estão atacando Alvos selecionados Alvos muito bem De maneira que Mesmo com todo mundo Ali dentro Da Ucrânia Com a internet Funcionando Com coisa que não está Funcionando em Gaza Mas mesmo com tudo isso As cenas desse morticínio São muito pequenas De muito diferente Do que nós estamos vendo agora Então Guerra de alto impacto Como nós estamos tendo agora E televisionada Televisionada não Retransmitida pela internet É a primeira Eu me lembro Porque eu era pequena ainda Mas me lembro Do peso que teve Aquelas fotos Que os correspondentes De guerra americanos Fizeram durante a guerra Do Vietnã Uma delas É a famosíssima Aquela menina Com o corpo coberto De napalm E chorando E andando nua Por uma rua Sem terra Sem asfalto Lá do Vietnã Isso que nós estamos vendo Aquilo lá Tem um impacto emocional Sobre as tropas Sobre o ocidente Sobre tudo E era um décimo Do que nós estamos vendo agora Um milésimo Do que nós estamos vendo agora Então Eu acho que isso aí Tem um impacto fortíssimo Acho que essa fala Do líder do Hezbollah Não vai ser brincadeira Não deve ser brincadeira Porque esse cara Está falando muito pouco Desde o início da guerra Até agora Falou muito pouco Ele não falou praticamente Ele só apareceu Em uns flashes Assim Nas redes sociais Mas falar mesmo Fazer um pronunciamento Ele não tinha feito Então é natural Que o mundo árabe todo E o Hezbollah A gente sabe Que é Uma força política Uma força militar Muito mais Equipada Muito mais Bem treinada Muito mais Forte Muito mais Do que o próprio Hamas Que é uma coisa Assim É uma coisa Que você pegar Os caras Têm vínculos Com o Irã Que já muda um pouco Bem Bastante O rolê Inclusive é engraçado Você viu Que você falou Apareceu a imagem Do Hassan Você chegou E falou É uma imagem Meio assustadora Engraçado É como a gente Mesmo sem a gente querer A gente acaba sendo Racista É assustadora Por quê? Porque é árabe Porque ele está Vestido Com as roupas E a A aparência De um militante De um militante De um líder Do mundo árabe Quer dizer Então Por que a gente acha Assustador isso E não acha assustadora A gravatinha Com o terno Muito bem E o sorrisinho Daquele Antony Blinken Que é um assassino Quanto mais Isso não é assustador Porque ele ri Como a gente Ele tem a cara Da gente Ele tem a cor Da gente Ele tem E ele vai de terno Em gravata Só que ele vai de terno Em gravata Para autorizar A mortandade Esse cara Aí provavelmente Deve estar falando Agora Sobre Sobre essa Sobre essa Sobre essa Essa situação Agora Vivida pela faixa de Gaza E que a gente sabe A gente sabe Que é importante Estratégicamente Para toda A luta anticolonial No mundo árabe Toda 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 Não é à toa Que as multidões Mesmo contra Seus governos locais Mesmo contra Seus governos locais Mas as multidões Árabes Estão Não E não só árabes No mundo inteiro Estão tendo manifestações gigantescas Estão se levantando E estão se posicionando Então Eu acho que Nós Podemos estar Na véspera De uma escalada Porque Israel mandou Os palestinos Descerem ao sul Da faixa de Gaza Só que Na fronteira De Israel Com o Líbano Que é mais ao norte A situação está esquentando Isso aí Significa Abrir uma nova frente Porque é muito fácil Para Quando você tem Uma frente só De combate Você concentra Todas as suas forças Nessa frente Agora Você pode ter A abertura De uma nova frente De combate Ao norte Dividindo as forças Do exército De Israel E criando Um elemento De muito mais Complicação Para eles Que são Todo mundo tem falado Isso Enquanto o Hezbollah É uma coisa Super bem treinada Super Aguerrida Super Super Unificada Super O exército De Israel É um exército Que foi Criado E nos últimos anos Não foi criado Para isso Mas nos últimos anos Tem se dedicado A fazer segurança Dos assentamentos Entendeu? Sabe a A Raganah Essa empresa De segurança privada Que tem aqui em São Paulo Que tem até uma estrela De Davi Como símbolo É os caras Que ficam na porta Regulando quem entra E sai Isso é completamente Diferente De uma batalha Aberta Então eu acho O exército Israel é muito mais Equipado Mas o Hezbollah Também é muito bem Equipado Inclusive com drones De alta potência E tal Não sei o que A gente pode estar Assistindo a um crescimento Dessa coisa Ou De uma ameaça Tão grande A Israel Que Israel Tenha que ficar Um pouco Mais Aceitar Ao cessar fogo Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A gente tem a presença Também Hoje Do Anthony Blinken Em Tel Aviv Foi Não sei se tem a ver A terceira vez Que o secretário De Estado Estadunidense Vai para Israel Nós já vimos O Biden Ir para lá também E os Estados Unidos Também Recuando um pouco Agora Daquele apoio Irrestrito E incondicional O Biden Sem deixar de falar Que Israel tem direito A autodefesa Mas dizendo Que é preciso Ter um corredor humanitário E hoje Para informar Vocês Atualizar aqui Das coisas Que estão acontecendo Em Gaza Mais uma leva De estrangeiros Está sendo Extraída Está sendo tirada Ali de Gaza Pela fronteira Com o Egito E mais uma vez Sem brasileiros Sem brasileiros Não tem brasileiro Nessa vasta Ontem Eu pude Verificar Que o Mauro Vieira Nosso chanceler Insistiu muito Ligou Acho que Mais de uma vez Para o Chanceler O É Uma autoridade do Egito Que está Relacionada com isso Mas é Israel Que decide Quem vai sair Quem não vai sair Com documentação E tudo mais Vamos ficar Vamos ficar No aguardo Aqui Porque aqueles 34 brasileiros A gente tem Uma expectativa Grande O governo brasileiro Também tem Expectativa Grande Laura Vamos falar Um pouco De Brasil Vamos vir Um pouquinho Aportar No Brasil Vamos Vamos Vim Olha Eu acho Muito lindo Meu Muito lindo Aqui É claro Que Israel Fica Furioso Com o governo Lula Embora tenha Muita gente Achando que o Lula Está fazendo pouco Eu acho que o Lula Ainda acho Que o Lula Está fazendo O melhor possível Para se Qualificar Como um Um possível Mediador Ali Tem muita gente Falar O Brasil Tem menor importância No cenário internacional Eu não acho Acho que o Brasil Tem uma importância Muito grande Mas É muito legal Se pegar O presidente Lula Mandando O avião Presidencial Recolher Esses caras Não está É ele É ele É o avião Presidencial Indo recolher Os caras No avião Estacionado Lá no Egito Então Acho muito bacana E acho que É natural Que Israel Esteja sabotando A saída Dos brasileiros Exatamente Para não dar Uma colher de chá Entendeu Aquela coisa Do sujeito Esquinho Mesmo Entendeu Deixa os caras Aí Porque deixa O Brasil Saber Que o Lula Não manda nada Aqui Entendeu Acho que É É essa A mensagem Que eles querem Mandar Ô Laura Eu vou até Linkar Essa questão De Israel Com a nossa Realidade Aqui no Brasil O Breno O Breno O Breno Altman Que você conhece Muito bem Está fazendo Um trabalho Fantástico De conscientização De entrevistas De trazer Personalidades Para Ali para o Ópera Mundi Trazendo Essa dimensão Tentando trazer Informações O contraditório Para essa cobertura Está sendo atacado Criticado por isso E ele Deu uma declaração Recente aqui Dizendo que Assim A esquerda brasileira Diante do massacre Da Palestina Ele está dizendo Que é uma vergonha Que a esquerda Não se manifeste Massivamente Como está acontecendo E não é nem esquerda Quer dizer Em Londres Em Paris Em Berlim Em Nova York Em toda cidade Fora o mundo árabe Que você tem milhões De pessoas nas ruas Praticamente todo dia Defendendo o povo palestino Mas Aqui Um dos nossos convidados Disse o seguinte Será que o brasileiro Não está indo Para a rua Porque nós temos Um genocídio Aqui também Em curso Aqui no Brasil Que é Polícia Matando População preta Milícias No Rio de Janeiro E a gente Inclusive viu Essa Apresentação Do governo De um programa De segurança pública Agora atrelado Às iniciativas Do Ministério da Justiça Na esfera do governo Federal O que você acha Dessa questão Da esquerda Das manifestações E dessa violência E da milícia Institucionalizada Entranhada Em todos os Nervos Da operação Pública Que o Brasil Dispõe Rio de Janeiro Em especial Bom É isso É isso que você falou O crime O crime está Entranhado Na estrutura De poder Do Brasil E não só Na coisa Informal Mas na Institucionalidade Mesmo Quer dizer Esse É por isso Que eu Eu acho Concordo Com você Eu acho Que nós temos Problemas tão graves Aqui De violência De violência Urbana De Enfim De opressões Tantas E tal Que eu acho Difícil Mesmo As pessoas Não digo Sentirem empatia Porque acho Que sentem Empatia Pelo povo Palestino Mas eu acho Que a luta A guerra Pela Pela Sobrevivência Aqui é muito Intensa Agora Eu também acho Que Vamos lembrar Que as pessoas A maior parte Das pessoas Se informam Pela Rede Globo Mesmo Se informam A Globo Ainda Apesar de toda A potência Das redes sociais E tal A Globo A Folha E Por aí Fazem um cerco A que as pessoas Enxerguem O que é que de fato Está em jogo lá O Breno Altman Inclusive ontem Falou sobre isso Quer dizer A gente Está Tentando Colocar O nosso Grãozinho Ali O que já É muito Importante Mas Ainda A grande Potência Comunicacional Ainda Continua Como monopólio Da mídia O monopólio Dessa mídia Corporativa Então eu acho Então eu acho que Também Junto Tem uma Desinformação Gigantesca Entendeu Gigantesca Estou vendo Aqui muitos Comentários Falando Poxa vida Poxa vida Mas os caras São terroristas Mas os caras São isso Mas os caras Aquilo Porque pouco Se fala E a imprensa Brasileira É ainda pior Do que a imprensa Americana Por exemplo O New York Times Por exemplo Mandou um jornalista Para um campo De refugiados Em Gaza Para pegar E mostrar Mandou não Ele fez um trabalho Lá com correspondentes Para mostrar Como era a vida Das crianças Dentro De um acampamento De refugiados Veja O Brasil Não fez isso Entendeu A imprensa brasileira Não fez nada Parecido com isso Entendeu A imprensa brasileira Ontem eu estava assistindo A Renata Lopretti Falando No No Jornal da Globo E ela falava assim Bom Comparava o número De mortos Número de mortos Que é uma coisa Uma contabilidade Macabra Mas que Apesar de tudo É muito esclarecedor Então ela falava assim Bom Morreram 1.400 pessoas No ataque Bárbaro O termo dela Foi esse No ataque Bárbaro Que o Hamas Moveu Contra O Contra Israel E aí do outro lado Nós temos 9.100 palestinos Que morreram Eles morreram Eles não foram Atacados Barbaramente Insensivelmente Selvagemmente Pelo exército Israelense Não Eles morreram 9.000 Enquanto que os outros 1.400 israelenses Foram atacados Barbaramente Você percebe Que são tons Completamente Diferentes E que fazem com que a gente A gente perca um pouco A capacidade de analisar Se não fossem esses heróis Da contranarrativa Que nós estamos tendo Hoje em dia Que são Que é a imprensa independente Que é a Heloísa Vilela Pelo ICL Que foi para lá Para contar como é que era Se não fosse Bom, enfim Uma quantidade De pessoas Muito Engajadas Em mostrar essa verdade A gente não teria A menor capacidade De minimamente Entender O que é que está acontecendo Então é Eu acho que A gente Eu acho que é esse Essa explicação Para que a gente tenha Tão pouca Tão pequenas Mobilizações ainda Aqui no Brasil Agora O povo europeu não O povo europeu sabe Que essa guerra Chega lá Rapidamente 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 Porque os caras Dependem de combustível Da Eurásia Eles dependem de gás Eles dependem de comida Eles dependem de tudo Da Eurásia E a Eurásia O que está em discussão Agora no mundo É Qual vai ser A saída Para a pacificação Ali Para que essas mercadorias Começem a escoar Normalmente Então isso diz respeito A nova rota da seda Isso diz respeito A essa rota Que Israel Quer construir Passando Pela A exploração Do gás Na No Que tem Uma riqueza gigantesca De gás Na costa De Gaza Então isso diz respeito A grana E a fornecimento Desses insumos Básicos Para o mundo europeu Viver Vamos lembrar A Europa Vai entrar no inverno Agora Não é pouca coisa Que a Europa Consome de gás E nós temos Dois lugares Importantíssimos Fornecedores De gás De combustível Conflagrados Nesse momento Então Essa coisa A Europa Está se mobilizando Muito Porque sabe Também Dos riscos Que Uma Uma escalada De guerra Nesses lugares Pode significar Para a vida Do povo Europeu Hello Oi Eu caí rapidinho E já voltei Bom Que bom Que você voltou Pode continuar Desculpa Querida Você estava falando Não Eu estava falando Isso Estava falando Que a Europa É um pouco Diferente Do Brasil Porque a guerra Porque nós estamos Muito distantes Ainda Dessa guerra Distantes Geograficamente E distantes Do ponto de vista Até do Comércio Internacional E tal Agora Eles não Eles estão ali No epicentro E uma crise Energética Na Eurásia Que não A impossibilidade Do escoamento Dessa enorme Riqueza Energética Que a Eurásia tem Pode Significar Um Um problema Um problema Grave Para esses Povos Europeus Bom Vamos lá Para o bate-papo Aqui No Giro Das Onze Está chegando Várias mensagens Aqui Vamos trazer Para a gente Acrescentar E trazer A participação Do público Para o nosso Giro Das Onze Terezinha Braga De Moraes Nenhum canal Progressista Fez pulo Dessa declaração Do líder Do resbolar Pois é Está sendo Transmitido Por muitos Canais Canais Árabes Canais Europeus E brasileiros Eu não vi Com tradução Simultânea Mas eu tenho Aqui um Eu tenho Um briefing Para vocês Aqui O Arbex Acabou de me Mandar Aqui no Zap E eu vou Ler Para vocês O que está Rolando No pronunciamento Do Hassan Nasralah Todos que Amam os Povos Oprimidos Amanhã Nas manifestações Em suas cidades Vivo Para o Palestino Muitas Muitas Manifestações Agendadas Para amanhã Campinas São Paulo Rio de Janeiro Belo Horizonte A gente vai Também Dar essa Cobertura Aqui Paulo De Tarso Lisboa Explanação Magnífica Da Laura Parabéns Condido Das 11 É muita Informação Obrigado Querido Terezinha Braga De Moraes Essa história Do Prêmio Nobel É uma falácia Arafat Acreditou E veja o que Aconteceu Foi morto E houve Um avanço Dos massacres Contra os palestinos O Hussein Brasil Amanhã O mundo Descobrirá Que a maioria Do que se dizem Civis mortos Pela resistência Foram mortos A tiro Pelo exército De ocupação Agindo com raiva E loucura Deixa eu dar Essa informação Aqui do Zerbex Só um minuto Aqui que está O zap Aqui está Um carnaval O que O Hassan Mashalah Está falando Ele não está Se apresentando Como líder Chiita Mas como Muçulmano Que se dirige A toda a Comunidade Muçulmana Isso é muito Importante Dois Isso é um Dois Ele se dirige A todos os Governos árabes E islâmicos E pede Que eles Parem de enviar Petróleo E dinheiro Para Israel Com isso Ele mostra Que não se trata De um combate Do Irã Contra Israel E Estados Unidos Mas de todo O mundo árabe Islâmico Contra o imperialismo Opressor Responsabilizou Diretamente Os Estados Unidos Três Ele deposita Toda a confiança Na capacidade Do Hamas E das organizações Em luta Da Palestina Quatro Ele mostra Que Israel Foi obrigado A desviar Um terço De suas tropas E mísseis Para a fronteira Com o Líbano Quando O que Israel Desejava Era mobilizar O conjunto Para acabar Com Gaza Não conseguiram Fazer isso E não vão conseguir Cinco Mostrou Que todas as opções Estão na mesa Para o Hezbollah E que estão atentos E que tudo depende Do que vai acontecer Em Gaza Seis Recado para os Estados Unidos Suas ameaças Não nos causam Medo Olha que fantástico Isso aqui Em síntese Tirou o peso Das costas Do Irã E jogou Todo o peso Nas costas Dos governantes Árabes E islâmicos Na prática É um chamado A um levante Total E aqui Uma aspa Do Hassan Se a guerra Se generalizar Na região Seus navios Não vão resolver Vocês serão Derrotados E por fim Pede tempo E paciência Aos palestinos É isso que o inimigo Não tem Olha só O Arbex é sensacional Porque ele já fez Uma análise Da fala Do Hassan Quer comentar Do Hassan Você que é tão amiga dele Do Arbex Não Não sou amiga Como aprendo muito Com o Arbex O Arbex é um desses caras Que está Nessa Luta Para esclarecer A gente Sobre o que está acontecendo E está fazendo Um trabalho maravilhoso Esse chamamento A todo mundo Islâmico É muito importante Porque Nós sabemos Vocês sabem Essa divisão Do mundo árabe Entre sunitas E xiitas É uma coisa Que só tem favorecido Ao imperialismo americano E ao trabalho De Israel Ali Vamos lembrar Que pouco antes Do ataque Do Hamas A Israel Estava tudo Planejado Para Israel Fechar um acordão Com a Arábia Saudita Para pegar E começar A viabilizar Uma rota alternativa A rota da seda Bom Isso foi por terra Quer dizer Quando vem um cara E faz um pronunciamento Desse O mundo árabe Já percebeu Que não tem possibilidade De uma aliança Do povo Da Arábia Saudita Com o povo Com o Estado De Israel Então há uma ruptura Já Por identidade Aliás Vamos lembrar Isso também É uma luta anticolonial E também É uma luta identitária Para os caras Que odeiam falar De identitarismo E tal Não sei o quê Eu adoro Ver isso Entendeu Ver essa coisa Esse sentimento Entendeu De que nós somos Um povo oprimido Discriminado Nós somos Tem um humorista Egípcio Que está dando rasteira Em todo o mundo ocidental Explicando os mecanismos Do racismo Tal como ele se apresenta Contra o povo Do Oriente Médio E tem um monte de gente Que já escreveu sobre isso O Eduardo Saíd Já escreveu sobre isso Um monte de gente Já escreveu sobre isso Que é essa questão De que nenhum povo Foi retratado De maneira Tão caricatural De maneira Tão humilhante Por Hollywood Quanto o povo árabe Vamos lembrar disso Vamos lembrar Daquela cena Do Indiana Jones Que tem um Um árabe Manipulando Uma espada Assim E tal Diz o quê E vai o Indiana Jones Pega, saca a arma dele Tum Dá um tiro na cara dele E ele morre Entendeu Como se os Os árabes Fossem os palermas Fossem os Os cretinos E tal Diz o quê Então Isso que está acontecendo Agora É um levante De um povo Que historicamente Está sendo oprimido E que teve A sua opressão Mais potencializada Depois da Quando se descobriu Essa imensa riqueza Gigantesca riqueza Que eles têm Do petróleo E o petróleo Como fundamental Para o funcionamento Do sistema capitalista Então Eu acho muito Bacana Um Um O chamamento A essa unidade Do povo Do povo árabe Para enfrentar Esses caras Que Puta Que há Cento Mais de Quase 200 anos Estão infelicitando Esse povo Dessa maneira Dramática Então Nesse sentido E só Nesse sentido Essa ação Do Hamas Foi Absolutamente Vitoriosa Eu acho Que a gente tem Que ver Que a opressão Estava acontecendo Dia a dia Os assentamentos Estavam se multiplicando Dia a dia A água Estava sendo Sequestrada Dos palestinos Dia a dia As casas Estavam sendo tomadas Dia a dia E Os caras Chegaram e falaram Basta Basta Aquilo foi um direito A defesa Aquilo é um direito A defesa Aquilo é um direito A defesa Porque você tem Você tem que entender Eu 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 acho Muito comovente Entendeu O que dizer O povo Porque Você acha que eles não sabiam Que havia uma reação Massiva como essa Lógico que sabiam Lógico que tinham Absoluta certeza Disso e tal Mas eu acho que De uma forma ou outra Aquilo lá Chamou a atenção do mundo E principalmente do mundo árabe Sobre a intensidade Da opressão colonial Que esses caras vivem Até hoje Não só O povo de Gaza Não só os palestinos Mas todo o povo do mundo árabe Então é Acho Acho essa guerra Muito impressionante Bom Vamos seguir aqui Deixa eu ver Nós estamos no tempo Terminou o nosso tempo aqui Ô Laura Olha Voou aqui Completamente Também com tanta intensidade Com tanta informação Essas informações aí Do pronunciamento Do Do Líder do Hezbollah Deixa eu ver Acho que já acabou O pronunciamento dele Pelo que eu estou vendo aqui Daqui a pouco então Vou trazer mais informações Para vocês Que estão nos acompanhando aqui Sobre Mas esse balanço Que eu trouxe Já Feito pelo Zé Arbex Acho que já ajudou muito Inclusive Pode pautar Várias leituras Aqui na sequência Pegar um último comentário Aqui do Roussein Brasil Hollywood estigmatiza E humilha árabes E muçulmanos Há décadas Hollywood age Em sincronia Com o corporativismo Do governo dos Estados Unidos Perfeito Só posso fazer Uma observação Claro que pode Uma última observação Porque Teve uma Internauta Que perguntou Por que Que a imprensa alternativa Não publicou E não está divulgando isso E aí a gente tem que reconhecer Que nós estamos Grupos armados E tal Quando na verdade A gente devia estar divulgando E explicando O que é que está acontecendo Explicando Nós não somos O Hezbollah Nós não somos O Hamas Nós temos Uma solidariedade Irrestrita Com todos os povos Oprimidos Pelo imperialismo E pelo colonialismo Portanto Só isso já seria Justificativa Para a gente estar Divulgando Esse pronunciamento E explicando O significado Desse pronunciamento Tão importante Então Só para a gente Nem falamos Da Argentina Mas eu vou te chamar Rapidinho de novo Para a gente falar Um pouco Sobre a situação Aqui na América do Sul Também Laura Obrigado Viu querida Obrigada querido Grande beijo Para você E grande beijo Para todas as pessoas Que estão assistindo a gente Um abraço Valeu